Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Shaline Grazic, eu sou médium sensitiva, aqui do Rio Grande do Sul Erechim, estou em São Paulo agora, e nesse momento, quando eu fui convidada para essa entrevista, me veio um monte de visão, e eu escolhi algumas delas para passar para vocês. De antemão, eu gostaria de falar que eu fui uma das videntes que previa a morte da Glória, e eu estou muito sentida com isso, porque a previsão foi feita há quatro dias atrás, e aconteceu de um modo muito rápido. Então, vai aí o meu carinho, os familiares, porque ela realmente fez história, e na minha visão eu também vi que ela veio, na verdade é uma mulher mais velha, buscou ela, e ela já está nos braços do pai, então já virou um espírito de luz. Então, vamos lá, algumas previsões. A primeira previsão que eu tenho, é que um humorista, dentro de três meses, vai desencarnar. Esse humorista, ele fez muita história, é uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito coerente, inclusive que tirou muitos risos. Então, o palco do riso, literalmente, se fecha. A outra previsão que eu tenho, é que terá uma apresentadora jovem, loira, essa apresentadora, ela vai sofrer um acidente. Nesse acidente, ela vai ficar em coma, porém, é quando ela volta desse coma, ela fica sem poder movimentar as pernas, talvez permanente, ou talvez não, mas eu vejo ela em uma cadeira de rodas. Eu sei exatamente quem é essa apresentadora, mas quando eu olho para ela, eu procuro emanar luz, para que isso não venha a acontecer. Lembrando que as previsões, elas podem ser mudadas, desde que você tenha fé. Felizmente, ou infelizmente, até agora, nenhuma das previsões eu falhei, mas eu sempre peço para Deus, que quando for tragédia, que Deus amenize, ou seja o mínimo dos mínimos. Outra previsão que eu tenho, é que uma digital influencer, ela vai se separar. Ela tem inicial V, e esse casal, é como se eles fossem exemplo para muitas jovens, principalmente. Só que o espiritual fala que vai ter uma separação, inclusive uma separação muito dolorosa. Veja o cantor com inicial G, que venho falando há mais de oito meses, que pode vir a desencarnar, de uma forma súbita. E vai ficar muitas lacunas entreabertas. E essa pessoa, ela fortaleceu um pacto com o maligno. E quando eu vejo isso, eu fico muito triste, porque aí se vê que o dinheiro e a fama subiu a cabeça, e literalmente vendeu a sua alma. Uma previsão muito peculiar que eu tenho, que vai surgir aí, é uma previsão boa. Uma outra cantora, essa cantora, ela vem diretamente do Paraná. Ela vai ser comparada a Marília Mendonça. Uma voz grossa, uma jovem bem magrinha, mas que vai fazer muito sucesso. Outra previsão muito importante que eu tenho para fazer, mais uma vez, eu vejo um incêndio. Acometendo a Globo, esse incêndio vai prejudicar muitas pessoas e vai trazer muitos prejuízos. Agora, eu queria falar, deixar uma reflexão para vocês perante a minha mediunidade. Acredite que Deus, ele envia pessoas para nos alertar. E através das alertas, pode ser mudado. Por exemplo, o acidente com Paula Fernandes, eu falei que iria ser um milagre, que iria acontecer numa data comemorativa, que foi perto do aniversário dela. E, felizmente, não ocorreu nada de grave com ela. Porém, tem muitas pessoas que zombam do espiritual. E isso não é legal. Porque quando acontece, por exemplo, a morte do Guilherme de Pado, que eu previ, e que eu acho que isso foi mais que justo pelo que ele fez com aquela jovem. Dentro de quatro meses, ocorreu. E eu vi um espírito atrás dele, que eu circulei e mostrei para o pessoal do Instagram. E a maioria disse, ah, porque isso não é, porque não sei o quê. Quatro meses depois se cumpriu. Então, as previsões que eu venho trazendo hoje para vocês, é que vai vir um tempo, principalmente para o Brasil, de muita fome. E eu sempre digo que a gente precisa estocar alimentos, entre aspas. Porque vai faltar muita comida. Os preços vão estar absurdamente caros. E vem aí também uma doença, onde ela comete a pele, como se fosse uma sarna. Eu vejo pessoas em carne viva. Então, eu deixo mais uma vez uma reflexão. Muita oração. Orem, orem ou rezem, seja lá qual for a tua religião. Tenha fé. São essas as previsões. Obrigada.